E ae, porra! Cheguei aqui pra explanar pra vocês como foi meu carnaval. Mas eu vou ser bem rápido, porque a ressaca aqui, mano, tá foda. Eu tô mais louco que o vampeta depois de comemorar o bicho. Por falar em ressaca, eu fui pra Salvador, colei num trio elétrico na esperança de beijar umas bocas caninas, mas a única coisa que eu consegui foi ficar bem doidão. Ainda bem que o meu mano Caílinhos Brown desceu pra me dar um gole d'água, antes que eu ficasse mais morto que o pezão. Mas antes de colar nesse trio, eu fui num esquenta fantasiado com o Chico. E como ele é um cuzão, ele me vestiu como se eu fosse um amiguinho dele do teatro. Depois de fazer cosplay de Olha Picada, eu fui em um bloquinho lamber o bubom de umas cadela aí. Pena que nenhuma tava fantasiada de ração. Infelizmente, eu peguei menos que o Muralha no gol. Deve ser porque eu ainda não tô famoso igual o Fred, né? Mas pelo menos, descobri uma nova paixão. Aprendi a dançar melhor que o Vizzi. Eu fiquei tão empolgado, que eu até chamei meu parça Canelson pra curtir o batidão, se liga! Esse ritmo de frente naturalmente vai ficar Sento, 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 sento e quico devagar Sento, 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 sento e quico devagar O tenso, mano, é que com essa brisa toda eu me rendi novamente ao mundo do crime. Fui influenciado por pessoas de caráter duvidoso a participar de arrastões. Mas eu juro que foi a última vez que eu faço isso na vida. Então os cachorros me atacaram. Aí isso é uma pessoa que tá passando com uma criança. Como é que fica? Não pode isso daí, não. Tá louco aí? Cachorro me modelo tudinho aí, ó. Agora eu preciso ir pra casa fazer algo que eu não fiz o carnaval inteiro. Falou, seus cachorros do caralho! Se inscreve aí no canal pra fortalecer nós, beleza? Fui! Fui!